O futuro, eu espero que seja promissório. O futuro, eu espero que seja promissório. Os nossos clientes são realmente o nosso maior património. Trabalhamos todos de forma incansável para a satisfação dos nossos clientes. E isso é um valor, é o nosso objetivo e o nosso foco. Nós em 2019 inauguramos este edifício, que na altura foi para corresponder às nossas necessidades e também ao nome que a marca tinha e que os clientes que vêm de fora, nós vendemos muitos carros para fora da nossa cidade, não dava muito a letra com a careta, ou seja, tinha uma expectativa muito grande da empresa e quando chegava às nossas instalações, na Freibar, pelo menos os martes, não correspondia. Hoje em dia, viemos para aqui, o edifício realmente está lindíssimo, mas achávamos que a nossa forma de comunicar já não se adequava às exigências do mercado. E então resolvemos fazer um rebranding geral à marca. E daí mudamos as cores, a imagem, os logotipos, mudamos tudo. É uma mudança, eu diria, mais moderna, mais ajustada aos tempos de hoje, aos dias de hoje. É uma comunicação mais objetiva, mais limpa, digamos assim. E acima de tudo, mais ajustada aos dias de hoje. Nós estamos numa fase muito embrionária da história, mas nós, pessoalmente, gostamos muito. Os nossos coloradores, que são os nossos primeiros, são o nosso alvo primeiro, adoraram. Os primeiros contactos que tivemos com o mercado em geral são muito bons, muito acima da expectativa. Convidamos os nossos colaboradores, acima de tudo, os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos amigos, a imprensa, para transmitirmos, primeiro, que estamos felizes pela mudança, e segundo, queríamos comemorar em conjunto estes 40 anos, que é uma história de vida. Este dia é um dia de quatro décadas de comemoração, portanto, é uma altura de reflexão e de, digamos que, de consagração de todo o trabalho, e, portanto, é uma data realmente muito importante, que representa muito trabalho para chegar até aqui. Como eu costumo dizer, nada acontece por acaso, não é? Portanto, há uma explicação por detrás deste percurso, e que essa explicação deixa-nos muito orgulhosos e muito felizes. Os 40, um número redondo, 40 pessoas, no Grupo Salva-Roso. O Grupo Salva-Roso tem, além da Salva-Roso, a IberiMed e a IberiCar. Portanto, o Grupo, onde funcionam as três empresas de grupo neste edifício, tem 40 colaboradores.